Vamos até começar a Season 8, a Temporada 8 de Fortnite, ok? Bora lá então. Temos além dos animais, tesouros, aztecas, Indiana Jones, 25G. Deixa eu pôr aqui também já transmitir a partida. Twitch. Vamos ver se eu pôr aqui, vamos ver se eu pôr aqui. Vamos ver se eu pôr aqui. Ok, estamos então aqui no Recruiting Loading da Temporada 8 de Fortnite. Portanto, o Apex já está em segundo lugar, não é? E chega então assim a nova temporada de Fortnite. Epic Games, portanto foi a Xbox que libertou a primeira imagem da nova temporada. Que apresentava lá aquela gaja além do meio, o pirata e também o ninja. Todos eles com versões personalizáveis. Temos além a banana e temos além aztecas, vulcão e também a parte dos piratas que era o mais óbvio. Vamos lá então. Conectando. Autenticar, trocamos convites, contacto de serviço. Baixando configurações do usuário. Eu vou só aqui ativar os comentários do Twitch. Caso alguém queira dizer alguma coisa. Ativar os comentários do Twitch. Caso alguém queira dizer alguma coisa. Eu faço aqui pop-up. Exato. E aí está. Portanto, vamos ao Vitor Royal. Temos além a bananita. Temos além aquele gajo tipo dragão. Isto é de terbozeias que caem ninjas. Coisas do género. A ninja tem aqueles dragões. Aí está. Temos aqui o trailer. O X marca o outro lugar, não é? Pirata. Chegada de Alio de Fortnite. Olha aqui no chão. Aqui é um barco lá ao fundo. Um barco do castelo, não é? Um rei do zelo. E vão todos para o meu lugar. Três de paroles. E agora deve ser o gajo do fogo, não é? Está ali claro. Mais ninjas. Mais ninjas. Pum. Seis da noite. Portanto, aí a temporada 8. O X marca o spot. Portanto, marca de spot. Promessa do passe da batalha. Com um agradecimento especial por comprar do passe da batalha de temporada 7. Você começará a temporada 8 com 5 gatorias. Gatorias? Muito bem. Obrigado. Obrigado. Ok. Subida de categoria do passe da batalha. Porção começou a categoria 6. Três de paroles. Desbloqueados. GG. Em versão Azteca. Agora temos o polvo. Isto aqui. Cranhos do mar. Uma tela de carregamento. Ok. E temos então aqui também... Ok. Temos aqui também uma espécie de descida, não é? Ok. Bandeira. Está nice. Ok. Fixo. Bem. Temos aqui o Ragnarok. Sem ombreira. Ok. Sem impactos de shoulder. Ok. Também está fixe. Ui. Passo da batalha. Temporada 8. Lembrar que quem fez a população tem então o passo de batalha gratuito. Eles vão sempre explicando como é que isso funciona, não é? O que é que nós ganhamos. Dependente. Portanto. Desde skins a pinturas, a gliders, a danças, a V-Bugs, a emotions. É pá. Muita cena. Vale a pena comprar o passo de batalha. Para quem joga isto todos os dias. Vamos lá estar. Portanto. Nós temos aqui um passo de batalha fixe. Temos já aqui o pirata e temos o ninja. Ok. Usa o lobby. O lobby está na ilha dos piratas, não é? Temos ali um canhão. Será que é para usar o canhão? Temos ali outro. Temos a bandeira. Temos ali uma espécie de ilha, não é? Temos o vulcão. Lá está. O vulcão que era para ter aparecido na cinza. O menu do lado esquerdo está renovado. Estamos além dos desafios sugeridos. Ok. O passo de batalha está aqui. Já vamos lá. Temos aqui os desafios. Oh! Isto está tudo mudado. Ok. Desconegou o passo de batalha. Temporadora descoberta. Isto é o quê? Oh! Ok. Isto está agora por secções. Digamos assim. Desafios diários. Ok. Tempo. Semana 1. Ah! Está mais giro. Estilo. Uhuhuhuhuhu. Então tem isto tudo para desbloquear. O rei do gelente está a 50%. Coração dele está a 0%. Yuri também. Luis está a 181%. Zenit também. Ok. Está nice. Diário. Eventos. Está fixa. Cair para com os desafios. Está uma novidade aqui bastante agradável. Temos aqui também os eventos. estando normal. Festuar. Vamos pôr aqui uma seguinte. Mais normal. Digamos assim. Só para não teres aqui a galaxy. Ok. Ha! Está. Está-se bem. Ok. A loja. Depois tinha que vir para cá o Peixoto. Não é? Peixoto tinha que vir. Que agora já teve uma versão também personalizável. Coral voador. Vamos então ver e procurar o voador. Ok. Vou botar. Oh my god. So cute. Veja que eu for o gelo. Estamos aqui no ar. Portanto, isto é uma loja que muda. São os mapas de tokens. Aqui a vasculhar, não é? A Xcaretta, o Laneta, vamos lá ver este. Oh my god. Oh my god. A Nice. A Fortuna. Vamos ter metade de volta. Desossado. Furio quente. 300 V-Bucks. Ok. Carreira. Aqui os replays foram todos à vida, não é? Foi todos à vida, não é? Pois. Foi toda a vida. Ok. Vamos começar com os replays novos. Porque eu tenho intenções de fazer um jogo e depois... Ir aqui ao replay para ver. Vamos ao passo de batalha. O passo de batalha está espetacular. O passo de batalha está muito bonito. Vamos resgatar. Portanto, lá está. Eles dão o passo de batalha normal. E fazem um desconto do cartão. Não o dão grátis. Mas fazem um desconto bacano ao pacotão da batalha. E agora? Eu gasto quase 20€ no pacotão da batalha e subo já 25 categorias. Termino em 69 dias. What? Já teve um dia, não é? Já passou. Ok. Eu se calhar vou mesmo para... Se calhar fazendo aqui os desafios. Isto não gostamos de ver para o que tinha. É que me lhe ensinar para uma skin, não é? Se calhar vamos... É, exatamente. Vamos aqui para isto que é gatos. Isto basicamente também vamos jogar todos os dias. Por isso é na boa. Ora bem. Então vamos aqui resgatar. Vamos resgatar o passo de batalha. Obrigado a Epic Games por este... E também obrigado a Electronic Arts. Não é? Vocês sabem por aqui. Estamos aqui 50%. Ok. Vamos coletar tudo. Vamos coletar já tudo. Não vamos nos mostrar. E temos já aqui então várias coisas. Começamos aqui com o passo de batalha então da temporada 8. Que são 70 dias. Já passou um. E eu tenho aqui... Uh! Piratas das Caraíbas. Oh! Não é? Parto. Ei! Vermelho? Não tem vermelho. Ok. Temos aqui o nosso Piratita. Temos aqui as categorias. Portanto estas são as categorias que vocês vão ver. Vai aumentando a barba. O gancho. Esqueleto. Esqueleto igual com cores, não é? Com cores. Está fixe. E depois temos aqui o guardião daqueles ovos. Que certamente haverá... Ah! Agora rasga o olfato. Vai-se transformar. Wow! Está nice. Ai! Elétrico. Oh! Ninja Azul! Já sabem quem é que vai usar o Ninja Azul. Já sou o Marshmallow. Agora já sabem que quando ele desbloquear aquilo. Ele vai usar sempre o Ninja Azul. Isto basicamente também pensaram nele. Mas pronto. Que é para ele sair do Apex e voltar novamente para o Fortnite. Ele é um grande dos impulsionadores do Fortnite. Tem que ser o Ninja. Portanto. Isto também é um chamarismo para ele. Portanto. Temos aqui as versões. Estas duas skins. O coração negro e o híbrido. Parte do conjunto de menhada. Isto quer dizer que vêm mais artigos destes. Depois temos aqui as cenas desbloqueáveis. Não é? E o combo de fortalecimento de XP. Com vossos amigos. Depois aqui temos as cobras de Gigi. Em versão Azteca. O ananás. O ananás. Eu acho que é uma das frutas. Que vai dar vida. Vai dar escudo. Qualquer coisa do género. Brevemente. E é uma nova fruta. Além dos cogumelos e da maçã. Vai entrar então. O ananás também. CV Bugs. Aqui os cães do mar. Portanto. Qualquer coisa. Temos aqui esta cena. Muito fixe. Camuflagem tropical. Vai ficar bacana. Temos aqui então. Este logotipo de Targão. A ninhada. Isto. Certamente. Tem alguma coisa a ver. Com esta parte dos targões. Daqueles ovos. Que vocês viram lá. Na parte da neve. E. Isto basicamente. É qualquer coisa de lá. Portanto. Isto aqui galhamos. Muito bem. Galhamos isto. Uau. Está rasgada. O que é que lhe feito. Temos aqui. A nája. Portanto. Aquela serpente. Dos. Sei lá. Dos faraós. Portanto. A nája. Eu não sei se é uma criatura mitológica. Para. A cultura azteca. Vamos ver o que isto é mais. Vamos ver. Temos aqui. Lulas. Portanto. Portanto. Certamente veio uma skin de lulas. O sol. Luz do sol. Não se reprimem no campo da batalha. Hummm. O sol. O que é que poderá dizer o sol? Os dragões a saírem das cavernas. O sol. O sol vai derreter o gelo. Pode ser. Pode ser isso. Não é? Aqui uma skinzinha. Qualquer coisa da lula. Ilha do tesouro. Portanto. Aqui. Supostamente. É um novo modo de jogo. Hummm. Captor the flag. Ou. Ou. O tesouro. Vocês sabem que no Uncharted. Havia aquela cena de apanhar o tesouro. Hummm. Quiçá. Epic Games. Tenha gajos que gostam de Uncharted. E que. Tentei meter esse tipo de modo de jogo. No. No Fortnite. Depois. Temos 200 feedbacks. Aqui. No nível 11. Temos aqui a música. Hoi. 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 Temos as palmeiras. Claro que tinha que vir palmeiras. Aliás o glider da primeira vitória é uma palmeira. Depois temos a banana que é uma das skins da temporada 8. Temos aqui um gesto. Olá amigo. Hoi. Temos aqui o glider. Serpentes dos céus. Dinho de cobras. Ok. Vamos ter se calhar ali a parte da mitologia também. Não sei se é verdadeiro ou falso. Temos além octopirata. Portanto além da parte dos piratas. Certamente haverá um kraken. Piratas, kraken. Esperem por algum evento nesta temporada. Depois temos XP. Temos aqui os piratas. É um logotipo fixe. Temos aqui a versão do nosso cão. Feito de madeira. Não é? Portanto. Certamente haverá. Se calhar. Vocês sabem que. Piratas águas. Essa cena toda. Também levou um bocadinho o Pinóquio. Perna de pau. Pinóquio. Portanto. Quiçá. Vamos dizer assim. Masquinhos de madeira. Assim do género. Com o nosso. Masquinhos de madeira. A sereia. A sereia. A sereia. A sereia. A sereia. Hum. Vocês sabem que. Nos piratas das Caraíbas. Para aí. 2 ou 3. 3 ou 4. Eu não sei qual é que é o filme. Aparecem as sereias. As sereias encantavam os homens no mar. Hum. É um ser também mitológico. E pode ser macequino. Pode ser também algum evento. Mas eu aposto no macequino de sereia. Vai ser fixe. Macequino de sereia. Hum. Era fixe. Uma seguintezinha de sereia. Depois temos aqui o que. As ervas. Os trevos. Isso também. Tem a ver com a Páscoa. Hum. Não é? Qualquer coisa assim. Acho que nos. Idá. Sergento da Terro Verde. Pronto. Temos aqui também. Que é isto. Portal Mestre. Releia. Hã? Revela mistério. Ok. Está bloqueado. E tem. Quantidade de baús abertos. É uma partida. Hum. Hum. Está fixe. Continuar de baús abertos. Ou seja. Se eu tiver por exemplo. Dez baús abertos. E o resto só tiver um. Quer dizer que eu. Tenho a possibilidade de ter melhores armas que eu. O que pode ser ou não verdade. Ok. Está fixe. Está fixe estas mochilas. Está. Está fixe. Estas mochilas. Depois temos aqui. Cascavel. Hum. Isto é certamente uma. Versão. Hum. Estas bobis não mexem. Ah. Eles corrigiram isto. Mas isto é uma versão do Indiana Jones. Temos ali o chicote. O cantil. A faca. Isto é uma versão do Indiana Jones. Portanto. Astecas. Eu já não sei qual é que foi o primeiro. O primeiro filme. Mas eu. O templo perdido. Acho eu. Era com índios e coisas assim do género. Ah. Portanto. Isto é. É. Os gatos da Epic são meios como tudo. E basicamente. Meta é um que se lembra. Depois. O que é que temos mais? Ah. Mais XP. O trevo de 4 folhas. Trevo de 4 folhas. Isto quer dizer que. É qualquer coisa relativamente sorte ou azar. Portanto. Pode haver qualquer coisa relativamente a isso. Durante esta temporada. Depois temos a bola quicante. Boing. Boing. Aquela bola quicante. E acho que é aquela bola tipo saltitona. Ah. Que vai. Vai bater. Depois temos aqui o quê? Ah. Pegadas. 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 Eu não sei. Não. Não dá para aproximar aí. Não sei. Peraí. Peraí que eu já me ganhei. Não dá para aproximar ali. Não. O que é que nós podemos ver ali? Vemos ali. Marca D-Side Up. Ok. D-Side Up. Não se percebe nada. Depois. Temos o quê mais? É isto. Temos, 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 temos os Rebugs. Aqui parte da madeira-feuante. Agora está fixe. Temos o Temple dos Aztecas. Temos a Rainha do Gelos. Temos um Glider Cinzas. Portanto, o Glider Cinzas está muito fixe. E vamos ter uma dança, vai? Espere aí que vamos ter uma dança. Pimenta, mexe com pimenta, as tecas mexem, mexe com pimenta, pronto, é isso que está aqui a marcar, imaginem que o ananato é uma coisa e a pimenta pode ser outra, extra spicy, portanto, isso quer dizer que pode haver novos itens comestíveis no jogo durante esta temporada, mais XP, mais V-Bugs, aqui a nossa versão pirata, eles podem ter posto um papagaio, simplesmente um papagaio na mochila ficava fixe, um papagaio vermelho, várias cores, ele estaria tendo madeira, mas, é pá, está mais ou menos. Depois a chave, chave-mestre, ó pá, aqui também vai haver qualquer coisa com chaves, chave para abrir o baú, para abrir o castelo, coisas assim do género, a chave aqui vai ter um papel importante também na esta temporada, pelas vistas. Depois temos aqui o fantasmagórico, ok, lá está a pirata das caraíbas, temos aqui o coco, se calhar, uma referência ao Robinson Crusoe, depois temos aqui o que, isto, ah, é do serpente, mordiu-se, do serpente, portanto, estamos a ler uma serpente a morder, o bárbaro. Depois temos aqui, chave voadora, isto quer dizer que é uma espécie de, eu acho que os aztecas também faziam muitos puzzles, nos seus templos, para proteger a alma dos mortos, e isto, basicamente, estas chaves podem revelar qualquer coisa. Boa noite, Perto, como é que é? Estás fixe? Já jogaste a nova season? Estou aqui a ver o que é que isto tem trazido, portanto, temos aqui também, a terceira top, são os skins que vão voltar ao jogo, juntamente além com as nossas skins do coelho, que isto vai apanhar a Páscoa, portanto, elas vão voltar, temos mais XP, mais V-Bugs, temos os baús, eu acho que isto vai haver um modo de caça ao tesouro, ou captura do tesouro, ou qualquer coisa assim do género, tem que haver um modo destes, vai chegar um modo destes, de certeza. Depois temos aqui a parte do Azteca, Azteca, exatamente, como eu estava a ver, como eu vi no trailer, aquilo era um tempo do Azteca, até porque, vocês não sabem, mas os Aztecas, antes de se mudarem para o México, ou assim, eles eram uma tribo que tiveram que fugir de um vulcão situado, acho eu, no Arizona, situado no Arizona, sim, um vulcão situado no Arizona, tiveram que fugir desse vulcão, e então foram até ao México, onde se deram a sua civilização, como nós a conhecemos hoje. Portanto, lá está o Vulcão do Fortnite, os templos aztecas logo ao lado do mapa, é aí que está a essência de pesquisa, pá, do pessoal de Epic Games. Depois temos MUT, auxílio MUT, está nice, temos aqui uma capa de experiência, temos aqui a caveira, ui, isto é caveira com um lancinho, que é ter que ver aí a versão feminina de masequino. Ok, agora temos aqui o E-T-Diante, aí eu já abri o book, é meu, olhar para o lado e tal, namorada a pior, não? Ok, temos aqui o skin banana, opa, embananado, meu Deus, aí até leva o altoclante, oh shit, tem que haver sempre uma skin cómica, não? De a da book, olha aí, tá bom, é que esse apareceu neste? Está muito bem isso. Depois temos o guarda do humor, temos a versão demoníaca, neste momento também a fazer os desafios, guarda do amor, epá, é uma referência também, se calhar, não estou a ver mais nada. Depois temos aqui o simbolozinho, portanto será desta raposa aqui, que é muito giro, e temos aqui o hibrido, ok, temos aqui o tal cagamento do hibrido, que são os dragões, do Dragon, yeah! Depois temos aqui os aztecas, mais que ancestral, temos aqui, exatamente, guarda do amor caído, temos aqui o couro coral, ok, couro coral, epá, está agora não é isso, é uma música calma, é uma música calma, relaxante, isto também não está espetacular. Depois temos aqui também a arrombareta, portanto isto aqui é uma picareta, não é? Depois temos bugs, o escravelho, o escravelho, o que é que pode estar, o escravelho também está ligado à mitologia, vocês depois lerem o filme da búmia tem o escravelho, é tipo uma epidemia, qualquer coisa assim, e se vocês também se lembram das vossas aulas de história, e se pesquisaram antes de vim fazer este vídeo, como eu, os aztecas, para aí 15 milhões de aztecas, ou seja, 80% da população azteca morreu devido a uma epidemia. Nós tínhamos a peste com os ratos, e eles com os insetos, acho que criaram uma epidemia qualquer, e 80% dos aztecas morreram. Nos dias de hoje, acho que os médicos tinham dito que era antifóide ou qualquer coisa do género, bem, não sei, procurem. Depois temos aqui o fogo, a lava neste caso, a lava, pronto, do vulcão, temos aqui mais uma vez a água forreca, água viva, se calhar vai haver o tsunami, ah, um tsunami, quando aquele gelo todo derreter, sei lá, não sei, mas certamente deve haver uma série dessas, mais v-bugs, pronto, aqui as camas do dragão, isto tem que ficar fixe em algumas armas, ok, temos a baleia, ok, para um evento ou uma skin, a baleia, já temos a skin do tubarão e o glider do tubarão, que é o segundo glider lentário seguido àquele dragão de gelo, quem sabe agora não temos também uma skin ou um glider de uma baleia, e quem diz baleia isto também pode ser parte de um tubarão, não digo bem porque aquilo é uma baleia, porque só nem parte arredondada, e depois temos aqui The End is Night, enfim, ok, está nice, ai, falta aqui um, está aqui esta dança, bananas, oh my god, vocês conhecem aquele meme da banana, certo? ou seja, useem-se que ainda façam esta dança, épico, ok, top, top, ok, temos aqui mais uma colagem de sprays, menos confusa com a outra, temos aqui mais um capa de sprays, e temos aqui raposinha, preto, ah, umas mais da outra, mas tem lá umas espinhas ali penduradas, ah, nice, estamos aqui a bombardeira estelar, que vai regressar à store, à loja, depois temos aqui 100, e temos aqui 200 metros, ok, isto supostamente, pronto, pode ser simplesmente o gesto, mas quem sabe, depois temos aqui mais uma skin de brasa, ensina-se o que é? Porta-conjunto, Porta-conjunto o que? Guarda-se-izente, ok, temos aqui esta skin, que é tipo, a Mulher do Prisioneiro, digamos assim, temos aqui isto, que eu não sei o que é que é, mas pode ser muita coisa, ah, tens-se-se-se-se a este, a este logo, tens-se-se-se, ok, durante esta temporada, ok, tens-se-se-se a temporada, ok, tens aqui este logo, temos aqui as setas, elfos, mitologia, senhor dos anéis, e depois temos aqui esta parte de listas de tigre, portanto, se está aqui, supostamente vem qualquer coisa da selva, selvas de tigres, temos aqui o copinho, ok, temos aqui um glider, oh, que glider fixe, meu, um polvo, era nice, depois o que é que temos mais, temos o sal, ok, o sal, que eu saiba, usa-se para se, para se, conservar as coisas um pouco melhor no gelo, ou destalar, já não sei, já não sei bem, mas, mais um, como, ouro, jesus, os aztecas, ouro, vocês sabem aquele filme da Disney que existe o Eldorado, sei lá, pois temos este gajo aqui, chave mestra, portanto temos aqui este gajo, este a seguir, ai munições, maravilha, temos um lama, isto quer dizer que o modo de apostas, alto risco, vai novamente estar ativo, durante esta temporada, e temos aqui este a seguir, que é então, chave mestra, mestra, que tem em termos vulcáveis, está muito fixe, isto se impressionar, o de caraças, dá para aquele, chave mestra, uiaaaah, ok, já aqui para o final, quase quase no final, temos aqui mais de experiência, temos o vulcão, o furioso, isto quer dizer que o vulcão pode ter uma erupção durante esta temporada, já, era cool, num evento qualquer, era cool de se ver, temos aqui o luxo, ok, temos ali aquela gaja, ok, temos aqui, mais sempre o luxo, temos música, poder de astro, oh yeah, música pop, está fixe, temos aqui o que é, reposido, camuflados, está muito fixe, está muito fixe, está muito fixe, olha aí, uuuh, uuuh, uau, ele está na roda, está na roda, que é este pijão, assim, mais fixe com o qual aqui dentro, é este, vou tapar, vou me esconder, diga-me bem, uuuh, 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 usar agudilos que vão novamente para a loja, e temos aqui, bastante gay, oh my god, um dos te topor, olha bicho, E8, 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 ta topor, está topor! E temos então aqui já, o final desse passo temporário, portanto temos mais de um 10 de experiência para subir, sem ver bugs e temos aqui mais uma, uma skill para as armas. mas esta peça é fixe, peça é maravilha, depois temos aqui chave mestre mascarado, é um estilo, ok, vamos desbloquear a personagem e depois vamos desbloquear o estilo, eu preferia ter a personagem com o estilo por baixo, mas uma skin diferente, mas pronto, ok, e temos aqui então luxo, basicamente esta é tipo ex, 25 mil oponentes, não tem experiência, é durar mais que ao poderes, ok, está fixe, está fixe, então isto é o passo de batalha de estas cenas todas, e vocês podem adquirir isto gratuitamente se fizer por uma seleção ou por 900 V-Bucks, então temos aqui esta cena que mudou completamente, temos aqui isto que ainda estou a desbloquear, estes desafios todos, vamos ver os modos de jogos, estão disponíveis, ok, temos o solo, temos o duplo dos esquadrões, equipa-te-a-multo, temos o aconselho em diante, está de volta de duplas e 50-50, ok, vamos primeiro para o solo, eu claro vou usar já aqui uma skin desta nova temporada, não é, vamos fazer aqui a alteração, vamos pôr aqui o nosso ninja vermelho, cá está muitas vistas, vamos pôr o pirata, já pirata é fixe, vamos pôr o pirata, ok, mochila, o que é que nós vamos por aqui? olha, fica muito feio, tudo feio, tudo feio, 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 feio Está decidido ou é RK? Vai buscar, claro, vai buscar. Ok, vamos substituir aqui este por... Ok, vamos substituir. Está decidido? Não, está decidido. Aqui tem os canhões. Os canhões de caras ficam melhores nestes. Em vermelho. Não, os canhões ficam melhores nestes. Ok. Sexta. É, gasta esta? Pode ser esta. Aqui, o que é que nós vamos usar? Pode ser esta. Não tem nenhum papel de atreta. Ok. Aqui a vontade do freguês. Aqui também a vontade do freguês. Já temos as imagens todas, não é? Já, fixe. Ok. Há tudo pronto. O que é que nós temos de fazer aqui nos desafios desta primeira... O que é semanal? Ok. Ah, aqui. Diário. Diário. Elevendo oponentes 10. Fogo é boé. Jogo partidas 7. Ok. 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 Visite todos os acampamentos piratas. Ok. Vai haver acampamentos piratas no mapa. Vais clipá-los na via do Marais ou no planejamento da Socatas. Estágio 1 de 3. Olha lá. Vem os estágios. Fogo. Ganda nóia. Calde dentro de uma espinária e uma espinária. Vamos fazer uma única partida. Visite um rosto gigante no deserto, na selva e na neve. Usa o respirador vulcânico a diferente dos partidos... Respirador vulcânico? O que é que é o respirador vulcânico? Pausando... É um veículo dirigido pelo oponente. Ao ter o lugar sempre... Ah, o respirador deve ser os geysers, não? Deve ser isso. Estão divulgados 7 dias. Ok. Ok. Está mais ou menos. Vamos então fazer uma partida. Nível 1. Para seguir fazemos o modo replay. Que é para vermos as novidades do mapa. Entretanto, está fixe. Está fixe. Está fixe. Está fixe. É épico. O que vocês acham? Está fixe. Está fixe. Vamos então ver aqui em Nova Ila. Vamos então ver aqui em Nova Ila. O que é isso? Agora uma ilha. Estava a pensar que estava a jogar para desvir. Mas estamos numa ilha, meu. Oi? Estamos no mapa de neve. Ok. Eles tentam um mapa novo. Vamos ver vários títulos. O bloco mudou. O bloco mudou no sítio. Eu posso ir onde era o motel. O motel foi-se. Ok. O tempo dos tomates foi-se. Estava a continuar ali. Vamos lá então. Estou a tentar cair ali. Ali dentro do hotel, um posto, um office. Pede o parâmetro loucando. Será que a lava queimou? Ah, queria ir já. Está feio, o carro. Não. Olha, eu não quero sair. Oh. Corvalhão. Vamos aqui para o outro lado mais, mais perto. Eu não aterrei, pessoal. Ou seja, já deve ter reparado que eu não aterrei. Está ali uma cara. Foz, não estás ao gajo. Foz. É tudo ver o meu. Ele também está ali. Não tem que aterrar aqui, não. Não tem que ir embora. É tudo ver o que está aqui. Vamos lá. Ok, eu tenho aqui. O que é isso? É isso aí? Muito fora aqui. O que é isso? É isso aí. Ok. Vamos lá. É isso aí, não. Fácil do Parque de Terceiros, estou com o da vida. Uma bela verda. Um, eu não estou a ver. Um, eu não estou a ver. Um, eu não estou a ver. Fácil do Parque de Terceiros. Um, eu estou a ver. Vamos lá, eu vou a ver. Um, eu vou fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos ver se eu ver o mapa, se não é só tentar ver o mapa. Até para os canhões, os canhões afinal são verdadeiros. Vamos ver os replays. Onde está a carregar este? Aquela parte das Astecas é um bocadinho lixado porque é que ele tem muitas saídas, muitas entradas. Aqui já temos a ilha. Ok. Tem que soltar, né? Tem que soltar, né? Solta, solta. Vamos continuar igual. Então... Aí está, dá um livro. E agora... Por esperar... Vamos então... Andar por aqui. Já vimos aqui este lado. Primeiro vamos aqui estas zonas mais... Mais situadas. Que nós conhecemos melhor para ver então as modificações no mapa. Estamos olhando porco. Porco de China. Vocês sabem que há muitos animos japonenses que têm um porco como ajuda. Bem, estamos olhando uma placa. Esta porta. Olha, solta. Vamos ter... Vamos ter... Vamos ter aqui os... Já, portanto... Peixe. Vamos ter aqui a... A Senatona. Portanto, aqui os quatro portos. Ok. A Senatona estão no sítio. Já mesmo. Andargão e tal. Acá estão no sítio. Vamos aqui então um porquinho. Porque ainda fica adentro de hoje, não é? Não tem nada. Tem um baú. Só um baú. Um porquinho. Estás muito pobre. Ok. Tem um baú. Depois temos aqui o que mais? Estão aqui para as cascadas. Estão aqui para as cascadas. Estão... Estão aqui neste lado. Esta casita aqui também. Esta aqui... Aqui... Ok. Esta aqui estava a marcar, mas não... Olha, mas está aqui outro. Esta cara não trol. Um tesourito ali. Ok. Ok. Estamos aqui a esta... Estão usando uma cabinete. Uma cabinete. Ah, lá está. Isto é a cabinete do respawn. Portanto, vocês que jogam Apex, tem aquela cena que ressuscita, faz o respawn da vossa equipa toda mesmo que ela esteja eliminando e vocês têm os cartões. Isto aqui é um sistema semelhante que Apex vai introduzir então no Fortnite. Que é uma... A van. Basicamente é a van do Lars. Que existe então no modo história do Fortnite. Ok. Estamos aqui já uma grande novidade. Pois... Isto supostamente está espalhado para um mapa, certo? Isto aqui continua igual. Portanto, esta parte aqui já ali ainda está igual. Portanto, nós agora aqui temos o clima armal, o clima tropical, o clima do deserto, portanto o clima quente e o clima ártico. Está lá, isso. Vamos ver um pouquinho. Mas aqui já pode haver estações aqui. Eu pensei que esta coisa aqui onde está o submarino, eu pensei que isto derretesse e apresentasse uma criatura qualquer. Portanto, temos aqui os postos. Os aviões deixaram de existir. Não sei porquê. Podia vir aviões ao mesmo. Mas o que é certo é que deixaram de existir. Portanto, aqui não vejo aqui mais nada e tal. Aqui é muito exposto. Este posto aqui acho que é novo. Ok. Está aqui o castelo. Forradas para não se sacar. Está quieto o carrinho de respaldo. Isto continua mais de lado aqui. Está aqui muitas modificações. A parte dos vikings também está aqui. Também não há nada. Está aqui o... o que é isto? Isto é um coelho. Um rato. Coelho. Aqui mais um animalzito. Coelhito. Uma cedora. O cedorito é para o coelho. Supostamente tem lá baú no centro. Não sei o que é. Oh! É um baú. Oh! Oh! Estão destruídas. Estas casetas aqui destruídas. Havia aqui motas. Oh! Estão destruídas. Havia aqui motas. Estão destruídas. O que é que aconteceu aqui? Era uma casaca do cão e tal. Estão destruídas. Quer dizer que isto aqui a próxima parte ao lado do rebundo da unção deve ser esta. Mas, pronto, temos aqui o cemitério. Também é um ponto correr para as quinhas. Vamos dizer que é outra vã. Portanto, respawn. E esta parte aqui em cima, o que é que aconteceu? Não aconteceu nada, não é? Continua aqui tudo... Continua aqui tudo igual. Não tem muito se liga. Continua o meu lama. Esta parte também. Ok. Aqui. Aqui está o bloco. O bloco mudou-se para aqui. Portanto, isto... Ai, Jesus! Isto é um castelado ainda, viu? Isto é um castel... Caraças! Este caso, o El Razer Gaming, fortou-se de fazer coisa de copy paste. Vem para isto. E aí! E eu também desta cena. O que está aqui no meio? O que é isto? Ah, coisa de teorito que fiz. E eu também desta cena. Topsão. Tá? Grande Castelo. Agora temos aqui a Umbrella. Agora aqui. Aqui não houve mais mudança. Porque aqui... No Prato da Preguiça, portanto, no Lazy. Olha... A casa do Porto já que anda não está. O que é que nós temos aqui? E estamos aqui olhando assim. Temos um... Pronto, está lá nos compras inspirado. Não é? O caminhão está ali ao mesmo. E nós temos aqui uma cena muito fixe. Olha para o tamanho desta cena. Ó. Água. Água. Temos um barco. Um barco pirata enorme. Aqui no meio. Muitas bandeiras do pirata. Tem sempre aquele símbolo do polvo. Temos aqui esta cena. Esta toca que é tipo a vila do Sea of Thieves. Pode ser uma referência ao jogo da Microsoft. Mas está fixe. Uma vilazinha pirata. Umas grutas e tal, não é? Ah, espetáculo. Está muito fixe. 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 Então nós vamos aqui para dentro da água. Podia haver aqui peixinhos, não é? Podia haver aqui peixinhos, não é? Podia haver aqui peixinhos. Ah, perdão. Ok. Ok. Isto levou aqui uma modificação do catástro. Vamos aqui um posto... Um posto... O que é isto? Isto é um posto o quê? Isto é um posto abandonado. Espera aí. Isto está abandonado. Talvez. 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 Escava qualquer coisa. Ah, isto aqui. Pronto. Vamos aqui esta zona aqui dos Geysers. E esta zona aqui dos Geysers também está firme. Portanto, a água não deve-te alejar, não é? Já a lava não sei, que não esqueci de experimentar. O vulcão tirou-me lá de dentro. Portanto, aqui um novo zona de expedição. Está nice. Primeiro temos aqui mais uma. Os rapelos estão cá mesmo. Temos aqui parte do Azteca. Aqui está. Os Geysers. Deve ser isto. 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 Deve ser isto para no ar. Pronto. Temos aqui esta montanha. E tal. Uma torre. Torre. Aqui está uma casita. Foi o dono do bosque. Visita do bosque. Tem um parabólico e tudo. É isso. As Geysers. Supostamente. Aqui a zona toda dos Aztecas. Peixe, meu Deus. Aqui esta zona dos Aztecas. Está muito fixe. Está muito fixe. E depois lá para dentro é só. Está muito fixe. Tem água cá dentro. Está muito fixe. Está muito fixe. Está muito fixe. Isto aí depois vai explorando a jogar. É demais. Isto é outra carrilha de respawn. Portanto está lá está. A simulação Azteca teve de se mudar do Arizona onde estava por causa do vulcão que entrou uma erupção e foi destruir então a simulação Azteca que teve de se mudar então para o México. Ok. Dentro do vulcão. Ai, o vulcão é enorme. O vulcão. Vou campanhar esta zona aqui toda. Ainda temos aqui a parte do turismo. Aqui a parte dos parques. Isto também está fixe. A emoção ainda está mais partida. Vamos destruir aqui isto tudo. Aqui é uma árvore em cima da casa. A emoção dos coisos dura para caramba. Mas está aqui muito fixe. Temos aqui a parte das corridas. Está intacta. Ok. Isto aqui está tudo intacto. Aqui o Paradise também. Esta zona aqui está fixe. Está fixe. Temos aqui mais uma cara que temos que tentar que é a coroa das caravanas. Aqui não muda nada. Basicamente aqui não muda nada. É. Também. Sorte. Aqui está aqui uma espécie de... Faq&Garv? Será? Espécie de faq&Garv? Aqui está tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Esta casa está arranjada. Já não lembro se esta casa estava arranjada. Ela costumava ter um tronco. Aqui está igual. Os buracos estão voltando para o sítio. Havia aqui um post. Já cá não está. Aqui é o desconto dos piratas. Aquelas casas assim, mais coisas transformaram-se num refúgio pirata. Isso também é fixe. Vamos ver aquela casa que estava a ser destruída para as rachas. Eu acho que estas rachas vão continuar. Aquele ponto de respaldo. Já está construído. Já está construído. Já está construído. Já está construído. Já está construído novamente. Tilted Towers está cá mesmo. Agora não temos veículo nenhum. Para explorar. Aquela coisa também. tinha um tronco ali em cima. Vamos para a interna do bocão. Aqui tudo igual. Já andamos. Mas esta barra que eu queria respirar. Acho que está muito fixe. Tem muitas arras. Muita cera. Está muito fixe. Estão muito fixe. Aquelas pequenas ilhas e assim. Estão muito noices. Os Gazers. Estão fazendo aqui uns covotes muito fixe. Isto. Isto é que eu quero ver. Ficou intacto. Que importante mesmo no tempo. Fiz. 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 Anda de quadrado. Pá. E temos a lava. A lava vai até onde? Escorre. Desde aqui de cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Para aquilo tudo ali. Já. Ok. Chega aqui e paro. Este túnel. Ainda dá para subir certo. Isto ficou cheio de lava mesmo. Está muito fixe. Lava lava. Lava lava lava. Lá lava 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 lá. Lá lava lava lava. Os carros todos. Estas botanhas. Aqui. Ai. O poxa fizoras. Outra Bocaaa 춤 리. O que é que desapareceu daqui? Aquela cena do... Jaa. Foi aquela cena que era tipo os ar databaseos. Estiveu esta porta até. Isto está dentro do vulcão, é que nós estamos dentro do vulcão, isto está dentro do vulcão, temos aqui umas rochas e tal, sem grande coisa, temos lá o trono, supostamente é o trono do prisioneiro, do rio do fogo, temos aqui vários itens, e depois... Olha os ovos, aqueles ovos, vamos de cada lado, vamos de cada lado, vamos de cada lado dentro, parece uma imagem, uma imagem estática, ok, e depois nós saímos por aqui, não é, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vou um bocado de estante aqui para cima, como disse, está fixe pessoal, como vocês podem ver, o mapa mudou bastante aqui esta zona, e os piratas estão por todo o mapa, não é, com aqueles acampamentos, e temos aqui os aztecas, ao pé, junto aqui do vulcão, estamos ali naquela parte do LASIK que desapareceu, aí ficou ali naquela parte das nocas piratas, temos o tempo dos espantos ali indo junto, muita árvore grande aqui, isto aqui para formar madeira, epá, é muito bacana, e depois temos aqui esta parte também com micossistemas, não é, a água deve estar quente, dos grises e assim, e se põe o micossistemas, e vemos agora aqui neve, fogo, O deserto e a porta além do meu... Está fixe pessoal, a nova está muito fixe. Já viste o meu passo de batalha, portanto eu vou sair da partida, vou criar uma nova livestream e vou jogar bastantes jogos, ok? Portanto, até já! E já sabem, se gostaram deste vídeo, subscrevam-me, compartilhem e comentem. Deixem o like, mas sobretudo comentem. Fortnite, temporada 8. É raza!